Olá meus amigos do Repórter em Ação, nós falamos direto aqui da estrada da carne de sol, ok? Vamos mostrar pra você aqui o chão preto, agora viu? Você vai conferir aqui nessa voltinha até a chegada ali na BR-222, confira aí. Aqui nós estamos descendo aqui aquela ladeira, que já deu muito trabalho aí pra muita gente no passado e ela já está completamente asfaltada, esse trecho aqui, até a chegada ali do povoado carne de sol. O pessoal ainda está trabalhando aqui ainda, fazendo alguns reajustes, que é o trabalho de construção, implantação de sagito e meio fio, né? Agora, aqui no trecho já concluído, aqui na chegada da estrada da carne de sol, na chegada do povoado carne de sol aqui na BR-222. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, devido a vir um carro aqui atrás, pra gente não estar congestionando aqui o trânsito, beleza? Estamos subindo aqui aquela ladeira, aquela ladeira próxima aqui à carne de sol, ela foi bastante cortada, né? Você vê aí o tamanho da rebanceira. E aqui a gente está fazendo já aquela curva, contornando para chegar ali na BR-222. Um sonho realizado pra muita gente, né? Que achava que não ia acontecer. O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, através da prefeitura de Abel Figueiredo, prefeito de Delfonsinho, realizando o sonho, né? Um pedido aí dos três prefeitos, o prefeito de São Pedro da Agua Branca, Pelezinho, também fez esse pedido. O apoio total também do prefeito Joãozinho Rocha, de Bom Jesus de Tocantins, e aqui o triângulo, né? Das três cidades. Ligando, interligando o Brasil através dessa fronteira entre Pará e Maranhão. A estrada da carne de sol está ficando concluída. Aí só no tapete preto, asfalto, que já está sendo um sucesso por aqui. E aqui chegamos no povoado carne de sol, tá aí a BR-222, né? BR-222, pra você que quer ir pra Marabá, Dom Eliseu, tá aí a placa, tá? A placa do trabalho que está sendo feito pelo governo do estado do Pará. William Costa, repórter em ação. E aí